Todos os dias, chova ou faça sol, eles estão nas ruas, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa cidade. Essa turma, que também está na linha de frente, frente da limpeza urbana e da coleta de lixo, e que nos dá sempre muita atenção, agora recebe toda atenção e cuidado. É assim que a Prefeitura de Porto Seguro abre mais uma semana de avanços na cobertura vacinal contra o coronavírus. Meu nome é Célia Pereira dos Santos e fico muito contente por essa vacina ter vindo para a gente, porque nós somos da linha de frente e nós temos contato com pessoas na rua, então nós queremos trazer, essa vacina deve trazer benefício, vamos trabalhar mais tranquilo, sabemos que nós fomos humanizados por essa vacina e estou muito feliz por essa vacina ter vindo. Prefeitura de Porto Seguro, o Brasil nasceu aqui. O Brasil nasceu aqui.